invadir box, o 7 é invadir box com trampolim, mano e vamos entrar aqui no jogo de novo um trampolim, ele não tinha na arena, agora ele tem na arena então você pode usar isso pra você tirar vantagem então o cara tá muito na vida, você quer invadir a box dele o cara tem zero de ping, você não consegue invadir a box dele de jeito nenhum então você tendo um trampolim, você consegue muito fácil é muito simples, galera tem um cara aqui, um cara aqui nessa box, né ele tá tentando picaretar, dá nada, não vai de tudo o cara tem zero de ping, você não consegue ruxar você gruda aqui na parede dele vai, acho que anda pra cima e joga pra cima, tá ligado? aí você vai invadir, ó, a box dele, tá ligado? aí você vai conseguir matar e lembre, se você tiver P90, né sabe que quando você sempre gruda aqui, o cara vai tentar botar a rampa aqui, ó então sempre gruda na parede, que aí você vai ir pra rampa junto com ele aí você vai conseguir matar ele com SMG, com a P90 e vocês, já mostrei pra vocês que a P90 tá muito apelona o cara fez 31 kills com P90 usando essa estratégia então compensa você invadir a box então, ah, mas como é que invade box? aqui, ó, uma maneira pra você invadir box então é muito simples o cara tá na box aqui, ó você quer invadir a box dele joga o trampolim pra cima e vai, ó invadiu, entendeu? simples demais tranquilo, rapaziada? cara, invadir box invadir box pulando com bazooka como a gente tá falando aqui de como aproveitar os itens os novos itens abusar dos novos itens pra conseguir ruxar e pra você conseguir ruxar conseguir matar bastante cara cara, é muito importante você saber invadir a box do cara porque não adianta nada você dar tiro no cara dos caras meados mas você não consegue finalizar o cara e isso acontece muito com muita gente provavelmente já aconteceu com você de você conseguir deixar o cara na vida mas não conseguiu finalizar ele eu tenho certeza que isso já aconteceu com você porque ele fica construindo ele fica fugindo e tal então é muito importante você saber invadir box por isso eu tô falando aqui sobre invadir box e a bazooka eu sei que já tinha a bazooka porém ela ainda tá no jogo então ela compensa ainda e eu vou te mostrar uma estratégia aqui que quase ninguém sabe eu acho que quase ninguém sabe porque ela é muito top também pra você invadir box do cara com a bazooka tá ligado? eu deixei a bazooka aqui e é muito simples muito simples vocês vão ficar bestas não sei se vocês sabiam se vocês sabem dessa estratégia aqui mas ela é muito simples tá ligado? vamos supor que tem um cara aqui tem um carinha aqui tá ligado? nessa box e você quer invadir a box você quer entrar na box dele pra usar aquela estratégia da P90 por exemplo aí essa só um detalhe essa essa rock aqui ela tá dropando naqueles carinha naqueles saqueadores que ficam te ruchando aqueles botzinhos que ficam te ruchando então se você matar eles eles dropam a bazooka tá? então também não tá difícil pegar a bazooka então tu vem aqui ó o cara tá nessa box tu vem aqui nessa box você fica nessa pontinha aqui e você não vai construir nada você não vai fazer nada você só vai pular e vai acertar a bazooka aqui na outra ponta aqui ó só que você tem que pular pulou aí quando você caiu você mira lá e atira no tempo que você tá caindo tá ligado? vamos supor aqui vamos supor que você pula você pula você faz isso aqui ó você pula vai pra cima e depois você desce tá ligado? mas no tempo que você tá caindo que você tá aqui caindo aí você atira tá ligado? com a rocket ali embaixo entendeu? então vamos lá vai funcionar o seguinte ó pulei quando eu tô caindo eu atiro aí eu já vou cair em cima dentro da box do cara então o cara tá aqui ó eu tô de rocket ó eu venho pra cá nessa ponta aqui pulo aqui ó já caiu dentro da box dele eu posso até fazer o piece control né pra ele deixar ele fugir e depois mato ele mano tchau